Música 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 Vamos lá gente? Meu Deus Vamos lá, a próxima candidata da noite vem aí Catando! Marília Molina, gente ó Tá brava aqui pra ver o negócio desse peixe Boa noite, Rilas e Ostras Vamos agitar no seu netinho, hein Música 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 A little girl, I had a right door The only door I left on run No one knew just the way I left the right door But I know now my love has grown And they got stronger in every way And they got stronger in every way And they got stronger in every way They got stronger in every way Amém. 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 Amém.